Espaço para o telespectador DDD3399111443. Nico, oi! Parabéns pelo programa, nota mil! O Papai Noel aí sou eu, Oscar! Oscar, o Papai Noel! Eva, Nico, você tá fazendo uns cursos bons aí, hein? Um abraço pro Papai Noel. Boa tarde, Nico! No último sábado, foi a formatura da minha filha, Elisa. Olha como ela é uma princesa, encerrando o ciclo do ensino infantil. Estou muito orgulhosa, vocês são nota mil. Elisa, beijo pra ela, terminou o ciclo infantil e vai só crescendo agora, Elisa. Ficando cada vez melhor, mais inteligente, né? Lá estamos nós, ó. Boa tarde, Nico! Minha filha, Júlia, e meu afilhado, Gael, quando chegam da escola, já ligam a TV direto no BG. É direto, já liga direto. Eles gostam muito de ver você brincando com o senhor Fantoni. Vocês são nota mil. Alô, Jander, tamo junto! É, o Fantoni é uma resenha à parte aqui comigo, né? Além de um excelente repórter, grande profissional, muito querido aqui na TV Leste. É um amigo pessoal que eu tenho, né? É, tem hora que a gente faz até sem combinar aqui, viu? Ah, ele aí! Por que que tá aparecendo coisa dele aqui? Hã? Por que que apareceu coisa do país aqui? Hã? Boa tarde, Nico! Sou o Sheila, do Baixo Santa Terezinha. Ah, isso aí eu sei. Você e sua equipe são 10 mil, também sei. Quero registrar aqui que ontem foi aniversário do meu filho Gustavo Paim. Ah, é aquele mesmo bobalhão que não queria que mostrasse a foto dele aqui? O telão? Agora ele apareceu. Ah, entendi. Ah, comemoramos com alegria essa data tão especial. Que Deus abençoe com abundância de vida e saúde e gratidão. Ô Sheila, pergunta que não quer calar. O Gabigol deve saber, viu? Teve churrasco, Gabigol? De aniversário dele? Aí. Não chama, cara. É impressionante. Vou fazer pra ele, igual ele faz pra todo mundo. Próxima! Ah lá, o Gabigol fez churrasco na casa do Gabigol e não convidou ele. Próxima! Sei como é que o Nilson assou essa carne lá, Gabigol. Foi de óculos? Boa tarde, Nico. Adoro o seu programa na hora do almoço. Você anota misericórdia. Hã? Milhão, bilhão, trilhão, quasilhão. É o seu mesmo. Quartilhão que fala? Um quartão? Que quartão? Hã? É quartilhão que o menino corrigiu aqui. Quartilhão? Um quartão. Você é doido. Nico, você é muito especial e abençoado por Deus. Amém! Amém! Vocês discordam, né? Muito obrigado por tudo. Gosto muito do BG. Você e sua equipe estão de parabéns. Manda um abraço pra mim. Jane Beatriz Calisto, do bairro Atalaia, GD. Pro meu esposo, Nivaldo. Sou sua fã número um. A Jane, Nivaldo, todo mundo lá do Atalaia. Fãs nossos aqui no BG, tamo junto, misturado e abençoado. Daqui a pouco tem mais. Pode mandar sua mensagem no DDD 33 99 111 14 43. Tô esperando sua mensagem.